Everybody fucking jump! Os melhores as coisas combinaram muito mais E eu espero que vocês também gostem dessa versão Caso você não gostou dessa versão Você pode estar dando uma olhada no arsenal Darkness Que foi o vídeo anterior Pra ver se não te interessa mais, né? Vai de cada um Mas é isso galera O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, like, comenta e compartilha Fica ligado no canal pra mais vídeos como este Um grande abraço e eu fui! Tchau! Tchau!